Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel em sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria muito mais feliz Depois que eu terminei Para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria muito mais feliz Depois que eu terminei Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saíam do papel Toquei em seu rostinho E ao chegar ao fim do dia E ao chegar ao fim do dia Pediu que ao transmitir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi dizendo assim Todos comigo agora vai Amar como Jesus Jesus sonhou Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou E sentou como Jesus viveru Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria E ao chegar ao fim do dia E ao chegar ao fim do dia E ao chegar ao fim do dia E ao chegar ao fim do dia